Bomba, lona, na cabeça, zona, grebiã, vamos lá, let's go Mete aqui, e só para amanhã, pra Messi, Terriã Goma, goma, quem te dá insônia, zomba, não para na onda, esquema, desce sem vergonha, filtra, só as mãos A poxa é foda, a poxa é foda, a poxa é foda A poxa é foda, a poxa é foda As pernas já é, tudo que tu quer, mesmo que sendo, figuras não te pede, só rap no more Cada palavra, arma, sacada, uma automática, destravada que desaba, até cabeça blindada Fogo na papira dos trouxa, pensa o que que arrocha, corra, sinta queima a tocha, a poxa é foda A poxa é foda, a poxa é foda, a poxa é foda A poxa é foda, a poxa é foda Queira